Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por estarem aí comigo, né? Também agradeço aqui a minha turminha do bem, aos mentores de luz, também eu agradeço muito, assim, aos mentores de vocês que permitem que vocês estejam novamente comigo pra que juntos possamos evoluir. Então, pessoal, hoje eu vim aqui, né, pra conversar com as mamães. Existem muitas mamães me procurando, que têm crianças pequeninas, que têm crianças bebês, e aí relatam pra mim que essas crianças andam assustadas, que elas acordam no meio da noite chorosas, que elas acordam no susto, algumas não querem dormir, né, algumas mamães falam que os bebês ficam enjoadinhos quando vão no colo de algumas pessoas, né. Nós sabemos, pessoal, que bebês, né, e crianças até os sete anos, elas pegam muito quebranto, né, tanto que nós levávamos as crianças pras vovós, pras benzedeiras, porque a gente sabe que realmente quebranto em criança é, de fato, ruim, porque essa criança, ela fica realmente chorosa, manhosa, né, e só realmente o quebranto, só mesmo no benzimento, não tem como. É muito bom benzer os filhos. Mas, pessoal, uma dica boa que eu vou dar pra vocês, mamães, nós também temos o poder, né, de abençoar os nossos filhos, a boca de mãe é abençoada. Então, assim, a salve rainha, a salve rainha perfeita, que você faça uma salve rainha por dia pra abençoar os filhos de vocês, é uma ligação muito forte, é uma proteção tremenda pra eles também, tanto quanto o benzimento, tá bom, pessoal? Eu sei aí que tem algumas mamães que hoje não fazem mais isso, não são adeptas da época do benzimento, mas também sei que muitas mamães que me procuram é porque elas realmente sabem que o benzimento sempre fortaleceu, sempre protegeu a criança, mas hoje tá cada vez mais difícil achar uma benzedeira. Isso é fato, pessoal. Então, assim, as mamães podem estar fazendo uma salve rainha por dia pros filhos, né, e eu tenho certeza que também conseguem abençoar e tirar qualquer quebranto, qualquer mau olhado dessas crianças, tá? Outra coisa também bacana, pessoal, é vocês estarem sempre colocando ali no punho, né, no bracinho esquerdo da criança, uma fitinha vermelha, de fato, protege, né? Às vezes tem uma pessoa que até sem maldade, olha o bebê, o bebê é tão bonitinho, carismático, risonho, né, e aí faz umas gracinhas, é uma criança realmente comunicativa, é uma criança ali proativa, tudo isso faz atrair, e até as mães conseguem colocar quebranto nos filhos, né, muitas mães, elas próprias colocam um quebranto, quando começam a ver o bebê lindo, quando começam ali a elogiar, ficar admirada, né, por cada gracinha que a criança faz, elas também colocam mau olhado nos próprios filhos, e não é por maldade. Então, assim, salve rainha, uma salve rainha feita pelas mães todos os dias, tem o poder de abençoar os filhos, sim, tá bom? E aí a salve rainha, ela serve tanto pro bebezinho, quanto pro adulto. Uma mãe abençoando um filho é poderoso, tá? Mas, pessoal, outra coisa também bem bacana é um terço, né, se você tiver um terço aí que foi abençoado por um padre, ou que você mesmo comprou, fez uma oração, um pai nosso, uma ave maria, e consagrou, né, aquele terço, é muito bacana que vocês coloquem no berço da criança. Se é um berço onde tem os lados, você pode colocar do lado esquerdo. Ai, Gil, mas eu não queria porque o meu esposo não acredita muito, ele não gosta de terço, né, ele não é católico, ele é evangélico, mas eu acredito realmente nisso, o que que eu faço? Pra não evitar, né, pra evitar problemas, pra que vocês não tenham problemas, coloca ali entre o estrado e o colchão, né, do bercinho, coloca ali embaixo do travesseiro, né, não precisa ficar visível, contanto que fique próximo ali do berço onde a criança vai dormir, tá? Resolve muito também. Agora, pessoal, as crianças que realmente estão muito assustadas, que estão muito chorosas, que você percebe que é susto, às vezes levou uma queda e ali ela já tá assustada, o que que vocês fazem? Vocês vão fazer um banhinho, esse banho é poderoso, eu sempre fiz pro meu filho desde pequenininho, quando ele tava chatinho, quando ele caía e ficava assustado, quando eu percebia realmente que ele tinha pesadelos, porque crianças até os sete anos, eles enxergam tudo, elas não têm esse filtro, né, que nós adultos já temos, então elas começam a ver os amiguinhos imaginários, elas começam a ver coisas, né, assim, de espíritos trevosos, e isso realmente assusta, tá, pessoal? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma panela, colocar no fogo, uma panela seca, tá, pessoal? E liga o fogo e deixa aquecer essa panela. Enquanto você perceber que essa panela aqueceu um pouquinho, vocês vão molhar a mão, a mão direita de vocês, tá? As mamães, molha a mão, aí chega bem perto da panela e respinga, assim, três vezes, um, dois, três. Vai, chega a fazer aquele barulhinho da água mesmo, batendo na panela quente. Terminou de fazer isso, vocês pegam um litro de água ali, e aí joga dentro dessa panela e espera amornar. Amornou, vocês levam pro banho, tá? Pro banheiro lá na hora que vai dar banho na criança. É um bebezinho, né, você dá banho dentro de uma banheira, acrescenta essa água dentro da banheira, vai ajudar muito o bebê. É uma criança que já toma banho de pé no banheiro? Desligou, depois de dar o banho na criança, vocês jogam no pescoço pra baixo, não coloca, tá, pessoal, na cabecinha da criança, nem do recém-nascido, do bebezinho, e nem da criancinha grande. Não coloca. Eu não indico banho, nem pra nós, existem banhos que realmente desequilibram. Então, eu não aconselho. Joga ali do pescocinho pra baixo, seca com essa criança, coloca uma roupinha clara nela, né, enquanto você tá vestindo, tá banhando essa criança, faz realmente a salve, rainha, né, abençoa o filho de vocês, que eu tenho certeza, pessoal, que isso ajuda muito. Outra coisa maravilhosa pras mamães é sempre ter uma luzinha azul, né, que seja no quarto, como abajur, que seja ali próximo do berço, mas uma luz azul, ela é maravilhosa, porque o azul é a cor do céu, o azul, de fato, realmente ajuda e protege, né, a nossa camada aqui terrestre. Então, assim, é sempre muito bom, né, a luzinha do abajur, em vez de ser uma luzinha fosca, uma luzinha branca, coloca uma luzinha azul. Eu garanto pra vocês que o sono dessa criança vai ser melhor, né, que a vida de você vai melhorar 100%, porque, de fato, existe uma proteção. O arcanjo Miguel, né, os anjos celestiais vão ajudar muito. As crianças são muito protegidas no reino dos céus. As crianças são muito olhadas pelo plano da espiritualidade e protegidas, tá bom, pessoal? Mamãe, se vocês gostaram, né, deixa aí o joinha de vocês, compartilha esse vídeo com outras mamães, né, deixa aí nos comentários o quanto foi maravilhoso, o quanto esse banho ajudou, o quanto, né, as dicas que eu dei pra vocês, quanto a luzinha, quanto o terço, quanto a fitinha vermelha, favoreceu bastante a relação entre você e o bebezinho, tá bom? Um beijo de luz pra vocês, gratidão e namastê.